Vem cá, esse amigo do Fabiano que tá vindo aí, ele é homem de verdade? Ou ele é desses homens? Rafa, ele é homem, tá? Não tem essa de homem com aspas e nada disso. Além do mais, que diferença faz do que ele gosta? Não, não tem diferença nenhuma, o que é isso? Você sabe que eu sou um cara de boa, não tem preconceito nenhum. Coisa que eu não tenho preconceito. Pô, mas demorei mó tempão pra entender que seu primo é mulher, nasceu mulher, mas é homem. Rafa, eu acho até meio chato isso, sabe? Ok, isso foi só uma pergunta, não tá mais aqui quem falou. Na verdade, Rafa, acho que você devia se preocupar mais com outras coisas, sabe? Preocupar com o quê? Tipo, as contas de casa. Ah, é? Como assim? O que você quer dizer? As contas, elas estão chegando. Preocupar com as contas? Mas a gente já falou disso, meu. Rafa, as contas continuam chegando e... Pô, mas eu não te falei que eu vou organizar e eu estou organizando as contas. Eles chegaram, vamos lá? Oi! Tá entrando. Tudo bem? Você imagina com isso aqui? Você pode me dar oi também, hein? Não lembro. Tanto tempo. Saudade. Também, desde que você entrou nesse trabalho, nunca mais a gente se viu. Tô numa correria absurda, não tem tempo pra nada, nada. Nossa, imagina, deixa eu tirar essa bagunça aqui. Gente, por que a gente não aproveita e come a massa que eu e o Rafa fizemos? Isso. Não, não. Eu vou achar ótimo. Boa, né? Tá morrendo de comer. Mas vocês nem sabem. A gente só esqueceu de comprar a bebida, né? Será que você não poderia ir com ele? Vamos lá, vamos lá. E aí a gente vai preparando a mesa? Aí vocês vão colocando assunto em dia aí. Tá bom, vamos lá. Pô, já vi muito homem virar mulher. Agora mulher virar homem eu nunca tinha visto, hein? Já começa errado aí, né, Rafa? Ninguém vira nada, cara. Eu sempre fui homem. Só me definiram como mulher quando eu nasci. Mas na boa, eu entendo essa pergunta porque eu sei que é fora da tua realidade e fora da realidade da maioria das pessoas. Mas pensa comigo, você já explicou alguma vez o que você é na vida? Não, mas eu sou um homem normal. Normal também sou, né, Rafa? Não, não, não. Mas pensa, meu bem, normal eu sou, cara. Agora, porque você acha que o que faz um homem é o que ele tem no meio das pernas? Ah, amor, ontem teve reunião lá na escola do... Hum, e aí, como é que foi? Ah, foi bom. É, ela falou que tem só um problema. Que problema? Que às vezes, quando eu atraso, um pouquinho assim, ele fica chorando. Mas chorando? Você chegou a falar com ele, não? Não, não falei nada. Ô, Rafa, vem aqui. Ó, teve a reunião da sua escola, sua mãe foi lá e a gente tá muito feliz com você. Só que tem uma coisinha também. Falaram pra gente que você tá chorando. Às vezes a sua mãe demora um pouco pra te buscar e você começa a chorar, a chorar. Não tem por que chorar, sabe? Você já é um homenzinho, cara. Verdade, filha. Você tá grande. Homem não pode chorar. A gente vai fazer o combinado, certo? Sem choro, ok? Eu quero saber quando que eu vou conhecer esse seu namorado, hein? Só vejo ele pelas fotos que vocês postam. Que é o motivo de você visitar a gente lá. Ah, é verdade. Mas me fala, e você? Como é que tá o relacionamento, a vida? Ah, tá tudo bem. Só o Rafa, né? Há dois meses desempregado. A gente começou a morar junto, deu um mês e ele perdeu o emprego. A gente deu um azar. Agora as contas chegando, fica meio apertando. Só o que vai dar alguma força? Dar uma ajuda de alguma forma? Ah, sei lá. E o seu primo, Fabi? Ele trabalhava com o evento antes. Talvez ele conheça alguém, sei lá, pra te indicar algum frilo de maquiagem. Ah, boa ideia. Não me deixa esquecer de falar com ele, hein? Tá bom, faz isso não. A gente tudo vai dar certo. Ah, vai sim. Obrigada. E aí, Magrão? Beleza? Ô, Magrão, você sumiu do futebol, cara? O que aconteceu? O pessoal lá tá perguntando. A gente vai começar a desconfiar de você, que você tá vendo viadinho. É, e daqui a pouco começa com aula de dança, aparece de mão dada com homem. Eu, é, eu, né? Gente, ficou pronto. Olha, prima, tá cozinhando bem demais. Tá amizuando, né? Olha, quem fez foi o Rafa, né, Rafa? Não, mas, ó, o gosto tá muito melhor que essa carne. Tá, vamos dar uma chance. Você tá morrendo de pome, né, pai? Tá incrível. Olha, vou te falar, de sabor tava muito melhor que a apresentação. Tava melhor, né? Falei pra você. Gostou, ó. 4 vezes. Vou te dizer que da próxima vez, melhorando a aparência, Masterchef. Ah, ótimo. Sensacional, maravilhoso. Antes que eu me esqueça, será que tem como arrumar algum freelo pra Cláudio? Pô, tem, lógico. Você é uma maquiadora incrível, eu tenho uma amiga que trabalha num buffet, que faz casamento, essas coisas. Acho que dá pra te indicar, né? Muita noiva, né? Maquiadora. Com certeza, é ótimo. É, eu... Eu não sabia que você tava procurando freelo, velho. Ah, Rafa, desde que você perdeu o emprego, que eu tenho pego tudo que aparece pela frente, né? Não, não, não vamos falar disso agora, não. Ah, Rafa, sério? Você vai querer aclimar por causa disso? Eu também acho que a gente nem devia falar disso, vamos mudar de assunto e começar a beber. Vamos mudar. Vamos, acho justo. Ei. Animadíssimo, né? Opa. Gente, não, eu tive uma ideia. Por que a gente não vai pra balada? Sério? Balada. Cara, não dá pra vocês ir pra São Paulo e não ir pra balada aqui, velho. Não, nós vamos ir pra balada, não, mas se vocês for, eu topo. Eu muito já me animei, tem uma balada babado que eu fiquei sabendo, peraí, deixa eu pegar o nome aqui. Onde? Fan House o nome, vamos? Incrível, Fan House, bora! Fan House! Fechou! Eee! Amar esse olho, hein? Eu quero só ver. Olha só. Rafa, tua vez, vem. Vem, vamos fazer make agora. Não, vou tomar. Toma água. Bora se maquiar. Vem aqui. Ô meu, sabia que você tava aqui. Relaxa, Rafa, sinta-se em casa. É só pegar água. Ó, por que você não pega uma cerveja? Continua bebendo, senão a gente desanima até a hora de ir pra balada. Ué, vamos. Cerveja. Melhor, é sim. E aí? E eu que te pergunto. Ó, eu não quero criar clima não, velho. Você tá bolado com a história do Freela pra Cláudia, né? Se é o momento dela bancar as coisas aqui, cara, apoia ela. Esteja do lado dela. É, mas... Não é tão simples assim, né? Porque podem falar o que for aí fora. Isso é responsabilidade de homem. Entende? Eu te entendo. Eu te entendo. Mas eu me pergunto se a gente não foi ensinado a tudo isso e fica só com esse monte de peso nas costas, entendeu? Porque a responsabilidade é de vocês. Vocês são um casal, vocês estão juntos nessa. Se nesse momento ela tá precisando bancar as coisas, esteja do lado dela. E se um dia você estiver bancando também, tudo bem. Vamos fazer uma coisa? Vamos continuar bebendo. Vamos pra balada. A gente dança muito, se diverte pra caramba. Aí você dorme amanhã, outro dia você pensa de outro jeito sobre isso. Vamos lá se arrumar? Que a Cláudia tá toda empolgada lá na produção. Vamos, vamos embora, vai. Ó, Jair tem uma selfie aí. Vamos, Rafa. Vai, vai, vai. Se encaixa aqui. Ah, menina. Que maquiagem é essa? Ah, Snell, olha só. Deixa eu entender melhor ali. Olha isso. Tá belíssima. Tá lindo. Mané. Por favor. Dá pra fazer só o básico. Vai, Fabinho. Vai, vai. Um pouquinho assim, coisa tipo som, pó. Tá bom. Obrigado. Tá bom, vamos lá. Só um pozinho aqui. Pronto. Quem é o próximo? Maravilha. Agora? Rafa, vem. Vai. Vamos tirar essa oleirinha aqui, vem. Vamos lá. Ó, não vai doer. Não vai doer. Tá tudo bem, ó. Pincel, Rafa. Parece que vai matar ele. Aqui, ó. Só um pouquinho aqui, ó. E calma. Olha, olha. Rafa, olha só. Você ainda é homem. Que incrível. Agora, pra finalizar. Que isso? Será que eu tava pensando? Hum. Agora que o Rafa tá maiorzinho, eu podia começar a trabalhar, né? Mas você trabalhar pra quê? Ah, não sei. Acho que eu ia me sentir bem. E também eu posso ajudar nas contas aqui de casa. Ah, mas não precisa ajudar nas contas, não. Eu sei que meu salário não é gigante, mas dá pra pagar tudo. Agora tem outra coisa também. Imagina você com, sei lá, planilha, com chefe. Sabe, isso eu só ia te estressar. Eu penso na sua felicidade. Que bom. Bom, se você mudar de ideia, qualquer coisa você me fala. Tá, mas não vai precisar, não. Tá bom. Então eu vou lá comprar um pãozinho pra gente, tá? Tá. Pronto, amor? Hum, bora? Tô quase, amor. O Fabiano me mandou uma mensagem, você nem sabe. Ele conseguiu um casamento pra eu fazer. Um evento grande, vai dar pra eu pagar a metade do aluguel. Não é ótimo? Incrível. Olha só, Rafa, você nem pareceu feliz com o que eu falei pra você agora. Eu realmente fico feliz por você. Mas o que você não entende é o quanto isso é humilhante pra mim. Meu, eu tô desempregado. E a minha mulher ainda tem que trabalhar no pouco tempo que ela tem livre. Rafa, a gente passando o maior aperto de grana e você com essa frescura de eu não poder trabalhar. Frescura não, meu. Pô, eu nunca me imaginei passar por uma situação dessa. Desde quando eu comecei a trabalhar. Sabe? É um peso, um peso muito grande. Nossa, Rafa, mas eu nunca te vi desabafar, nunca te vi nem chorar. Mas eu não choro. Eu sei controlar os meus sentimentos. E eu também acho que não é o momento pra gente conversar disso. A gente pode falar depois. Vamos? Tô te esperando. Tô, gente. Tenho pensado bastante na gente. E realmente fico em dúvida sobre qual caminho a gente deve seguir. Na real, eu entendo que você foi criado de um jeito diferente. Sei que você tá mudando nas últimas semanas. Só não sei se é o suficiente pra mim. Porque eu ainda sinto um medo vindo de dentro de você em se abrir e se permitir. E é isso que me afasta de você. Esse super-homem que você não abre mão de ser é o que eu não quero. Eu quero só o Rafa, com todas as suas fraquezas e inseguranças. Eu quero só o Rafa, com todas as suas fraquezas e inseguranças.